Maluco Beleza Ele revolucionou o rock brasileiro. Nascido e criado em Salvador, ele começou cedo a rabiscar suas primeiras canções e poesias. E tinha uma maneira irreverente de cantar. Vamos acompanhar a reportagem especial de Joni Torres. Fã de Elvis, leitor voraz, filho carinhoso, artista místico, homem frágil. Raul Seixas foi uma metamorfose ambulante. Viva a Babilônia, ser escada do mapa. Nos anos 60, era o adolescente que se contorcia nos bailes de rock da velha Bahia. Virou adulto nas guitarras da jovem guarda e ídolo na rebeldia do rock e roll. Se você não está dentro da sociedade alternativa, a sociedade alternativa sempre esteve dentro de você. Antes dele, a música brasileira é cheia de artistas, de compositores, que tem o seu valor, digamos, estético ou poético. Mas Raul foi o primeiro artista que deu a oportunidade ao ouvinte, não só de ter uma apreciação poética, mas de se identificar com o que ele estava dizendo. Raul lançou 20 discos e gravou muitas músicas na nossa memória. Raul Seixas era diabético, mas mesmo assim o maluco Beleza não parava de beber. Por isso morreu no dia 21 de agosto de 1989. Mas para o homem que acreditava que a história tinha início, fim e meio, a morte não foi o fim de sua obra. Ela continua sendo escrita até hoje pelos seus fãs. E somente na Bahia, uma dezena de bandas se dedica exclusivamente a manter viva a memória de Raul. A banda Ávore de Sésimo, por exemplo, só toca sucessos no ídolo. Eu vou mapear dinheiro, toca pouco nele, só trabalhar, só trabalhar. Raul me mostra que existe individualidade e o respeito a essa individualidade é bastante importante. Isso me abriu a cabeça numa época importante da minha vida. A rapaziada da Sombra Sonora descobriu um poema de Raulzito guardado em seu famoso baú e fez uma versão musical. Uma das mais antigas é a banda Aluga-se. Para a Beja, há 15 anos à frente do grupo, Raul é muito mais que um poeta. Raul é uma referência, é uma base de vida. Apesar de eu não saber até hoje se ele acreditava em Deus ou no diabo ou não acreditava em ninguém, mas a mensagem que ele deixa para a gente é para fazer o bem. Deixou a marca mesmo. E outra banda que faz uma homenagem a Raulzito é a Radiola. Tudo bem, Fabinho? Tudo bem. Apresenta a sua turma aí. Bom, aqui tem Tico, do violão, Tadeu, Escaleta, Felipe, percussão, ainda tem Germano, que é percussãoista também, Alain, bateria e Lahiri Vasconcelos, baixo. Todo mundo apaixonado por Raul ou tem um que é mais fissurado que o outro aqui? Não, acho que são todos bem apaixonados. A gente cresceu ouvindo o Raul, né? Então é uma referência para quase todas as bandas da Bahia, até porque foi um cara que conseguiu fazer rock, né? É verdade. Aqui é uma coisa um pouco mais difícil porque a própria Bahia tem uma outra identidade, mas ele misturava também muito isso. O Raul tinha na sua música um pouco de cada coisa da Bahia, ele tinha essa referência da Bahia muito forte. Vamos ouvir um pouquinho. O Raul tinha na sua música um pouco mais difícil, mas ele tinha essa referência da Bahia, ele tinha essa referência da Bahia. O Raul levantou Ficou só no gostinho, daqui a pouquinho tem mais radiola, mais homenagem a Raul 6. Está bom? Você dá aqui. A partir do próximo bloco você fica com as notícias da sua região, mas antes a gente continua em ritmo de música. Vamos dar um polio em Vitória da Conquista, sede da TV Sudoeste, que a partir de hoje está em festa. E lá no estúdio recebe uma convidada especial. Quem conta essa história é a apresentadora Daniela Oliveira. Olá, Daniela. Olá, Daniela. Olá, Sodaque. Começa hoje a quinta edição do Festival de Inverno Bahia. O Parque de Exposições de Vitória da Conquista já está pronto para receber quase 40 mil pessoas nos três dias do evento. Até o domingo vão se apresentar no Festival Skank, Biquini Cavadão, Marcelo D2, Titãs, Carlinhos Brau e Zélia Dunca, que está aqui com a gente. Boa tarde, Zélia. Tudo bem? Bom, é, se está de volta a Vitória da Conquista, se apresentar no Festival de Inverno Bahia. Pois é, demorei a voltar. Por mim eu vim aqui todo semestre, todo ano, no mínimo. Mas voltei, posso dizer, em grande estilo, porque é um festival que não só pensa na música, mas pensa no planeta, pensa no bem-estar das pessoas. É verdade. O que você espera do público do Festival de Inverno Bahia para o seu show? Bom, é, o festival é uma festa e eu espero que a gente tenha coisas para comemorar, né, que a gente possa ficar mais feliz, pensar uns nos outros, pensar em não violência, pensar em compartilhar de momentos bons realmente. É o que o festival propõe. Estou feliz de estar aqui. Que bom, dá para a gente aquecer o público do festival com música? Dá. Mais um pouquinho? Vamos lá. Vamos lá. E do John Olhoa, do Pato Ful, que me produziu. Queria descobrir, em 24 horas, tudo o que você adora, tudo o que te faz sorrir, e num fim de semana, tudo o que você mais ama, é no prazo de mês, tudo o que você já fez, é tanta coisa que eu não sei. E não sei se eu saberia, chegar até o final do dia sem você. Não sei se eu saberia, chegar até o final do dia sem você. Célia, muito obrigada. Bom show para você. Prazer. Viva a música brasileira. E olha, os ingressos para o festival custam R$ 60,00 a pista e R$ 96,00 o camarote inteira. Também podem ser adquiridos passaportes para todos os dias. Sodaque. Obrigado, Daniela. Com certeza, uma grande festa. E antes do intervalo, a gente precisa saber como vai ficar o tempo no fim de semana. Vamos conferir na previsão. Uma grande massa de ar seco está sobre o Nordeste do Brasil e deixa o tempo firme em quase todos os estados. Em toda a Bahia, o sol brilha forte e faz calor em quase todas as regiões. Mínima de 16 graus em Vitória da Conquista e máxima de 37 em Bom Jesus da Lapa. Amanhã, o sol ainda predomina em Salvador, mas a chegada de uma nova frente fria provoca pancadas de chuva a partir da tarde. No domingo, a frente fria avança ainda mais e fecha o tempo na capital baiana. Pode chover forte. Hoje, faz sol na capital e a temperatura varia entre 21 e 29 graus. Hoje, faz sol na capital baiana.